Olá Luciano, meu nome é Alexandre Pereira, morro em Joinville, Santa Catarina, faço aniversário dia 4 de março e tenho 29 anos. Estou aqui fazendo essa filmagem para vocês, para mostrar um pouco mais do meu Lata Velha, como vocês podem ver aí. Vou fazer uma rápida filmagem por fora dele. Ali em cima botei 4 televisão para fazer uma propaganda a mais para a Rede Globo de televisão. E chamar também a atenção do pessoal aqui de Joinville e região. Ali dentro da televisão botei um Giroflex, que a noite ele liga, clareia a televisão ali. E essa aí é minha Ipanema no 90, está um pouco judiada aí. Vou começar por aqui Luciano, vou mostrar, mostrar para vocês aqui já a tampa do, que não tem. Botei uma estopa com um plástico aqui. Aqui dentro eu vou mostrar também para vocês olhando assim, parece que está inteiro o fundo. Na hora que tira o tapete, dá para ver a brita lá no fundo. Aqui também está estragado, muito podre. O painel aqui, o painel bate tudo, está tudo frouxo. O rádio aqui, tu aperta para frente, ele volta para trás, aperta para trás, vem para frente. O volante aqui também está solto. Ali Luciano, como não funciona nada dentro do meu carro, eu botei essa ventoinha aí de computador. Aí fiz uma instalação aqui, para ligar lá em cima a televisão e a ventoinha. Puxa dali o fio. E aqui nós ligamos a ventoinha aqui, dá para ouvir já o barulho aí. Está ventindo a ventinha aí vocês? Aí, olha. Aqui, os bancos também está feio na foto aí, né? Olha, os bancos atrás está tudo, tudo assim, olha. As laterais ali. Aqui até botei três alto-falantes pequenininhos, né? Aqui do lado. Aqui também está tudo arrebentado, né? Em cima aí, também está esforço, não está pegando nada. Aqui atrás. Aqui atrás também está feio. Aqui botei essa caixa, aqui tem ferramenta, chave de fenda. Carro velho é assim, né, Luciano? Tem que estar com ferramenta aí para quando ficar na mão. Aqui tem mais ferramenta, cabo, cabo de vela, cabo para chicote, de chupeta. Aqui desse lado. Aqui desse lado também meu carro está com os furos aí, né? Está ali também. Todo arrebentado, né? Vaza aqui dentro. Vou dar uma abrida aqui no motor. Vamos aqui para o motor. Está aí, Luciano. Motor também está... Meu carro é motor japonês, né? Está oco, né? Aqui o radiador também vive botando água. Os cabos de vela estão com curto. É, bobina. Motor está ruim. Muito óleo, né? Aqui embaixo eu botei durapox. Também só dei. Vamos dar uma olhada aqui embaixo. Aí, como vocês podem ver aí embaixo. Ali eu botei um durapox ali que quebrou o pino de tirar o óleo. Agora só por cima, né? Aqui o farol também está estragado. Aqui tem uma entrada de ar aqui para o pé da pessoa. Aqui o chinelo da minha mãe, ó. Coloquei um pedaço aqui do chinelo da minha mãe. Minha mãe nem sabe. Agora, depois dessa filmagem, ela vai ver. Ela vai saber de onde está faltando um pedaço do chinelo. E é essa aí, Luciano. Essa é a minha lata velha aqui. Roda em Joinville aqui. Estou já famoso aqui em Joinville. Todo mundo já me conhece não como Alexandre, mas sim como lata velha de Joinville aí. Estou viajando aí para fora também. O pessoal da BR tudo torcendo por mim. Dá apoio, pergunta. Quando é que eu vou para lá. Estão torcendo por mim. Legal, é gratificante aí. Aqui está amarrado com arame. Aqui tem mais arame. Os paraxá que estão amarrados com arame amarrador. Estamos esperando você, Luciano, para vir aqui em Joinville aí para poder realizar o meu sonho. E a porta também, Luciano. Muita coisa para mostrar para vocês. Não estou podendo lembrar tudo. Tudo podre aqui. Muita coisa. É isso aí, Luciano. Esse é o meu lata velha aí, como vocês podem ver. Está aí ele. Um forte abraço aí para vocês aí. Espero que com esse vídeo aí vocês possam analisar melhor aí o único lata velha aqui da nossa região sul aqui. De Joinville. E região aí. Um abraço aí para vocês aí. E até mais. Tchau.